Percussão Brasileira Percussão Brasileira Percussão Brasileira Percussão Brasileira Percussão Brasileira Dizem que a música é minha vida A música é minha vida Com a minha amiga Com ela me desvivo Para divertir o mundo Minha voz é a mensajera E a música latina Me levanto e o primeiro que hago É dar a graça a Deus Por esta linda bendição Minha voz é minha vida Eu sigo cantando Minha voz é minha vida Com a minha voz, sabor e sentimento Para cantar, poder e guau guau Minha voz é minha vida Eu sigo cantando Viajando, viajando, viajando por o mundo E alegre sempre estou e gozando Minha voz é minha vida Minha voz é minha vida Eu sigo cantando E graça a Deus que Deus me deu Eu sigo cantando Porque a vida que é a sorpresa O sorpresa te dá a vida E graça a Deus que Deus me deu Eu sigo cantando Gracias a ti, a ti Brasil Para seguirme aqui, é para ti Graça a Deus que Deus me deu Eu sigo cantando Eu sigo viajando, cantando a alegria Cantando buenas palavras O que Deus me deu, o que Deus me mandou Vamos! Meu sonho assim 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 São iguais, aí, em frente de um Deus. Música 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 Música